A paz do Senhor Jesus A paz do Senhor Jesus Por isso eu te convido que aí na tua casa você abaixe a sua cabeça, feche os seus olhinhos e vamos falar com o Papai do Céu. Papai do Céu, obrigada por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Obrigada pela oportunidade de aprender na Escola Bíblica Dominical. Obrigada por mais uma lição que nós possamos crescer em conhecimento e sabedoria cada vez mais. Amém. Crianças, hoje nós iremos aprender um tema bem legal que é sobre a criação da luz. Essa lição é bem dinâmica. Nós aprenderemos como Deus criou o universo. Por isso eu já te convido a não faltar nem um domingo, porque cada aula será ministrado sobre a criação de Deus em cada dia seguido. Se você faltar, você vai perder a ordem da criação. O tema de hoje está no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Você está com a sua Bíblia aí na sua mão? Se você não tiver, corre lá no seu quarto, pegue a Bíblia que eu te espero, hein? Vai lá, rapidinho. E aí, chegou? Vamos iniciar então? Abre aí no primeiro livro, primeiro capítulo, o versículo 3, que nós iremos aprender hoje. Que diz o seguinte, a tia vai falar e você vai repetir. Vamos novamente, que haja luz e a luz começou a existir. Gênesis, capítulo 1, versículo 3. Amém. Agora, eu te convido a louvar com a tia. Eu não sei louvar muito bem. E você? Você gosta de cantar? Se eu e você cantarmos juntos, vai ficar legal, não vai? Vamos lá, hein? Cantem comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Foi nesses dias que o Senhor o mundo fez 1, 2, 3, 4, 5, 6 Foi nesses dias que o Senhor o mundo fez No primeiro dia, ele criou a luz O dia e a noite para a gente descansar No segundo dia, ele criou o mar As praias e as águas para a gente se banhar 1, 2, 3, 4, 5, 6 Foi nesses dias que o Senhor o mundo fez 1, 2, 3, 4, 5, 6 Foi nesses dias que o Senhor o mundo fez Amém! Que coisa linda! Que bom poder cantar com vocês É muito bom louvar a Deus Agora, vamos iniciar a nossa história? Como que se deu essa criação do universo? Como que as coisas surgiram? De onde surgiram? Será que sempre foi assim? Como é hoje? Claro que não, crianças Lá no início, como diz no primeiro livro da Bíblia O livro de Gênesis Não existia nada O mundo era uma terrível escuridão Não tinha nada Não tinha cores Não tinha nem alegria Ficar num mundo desse E Deus olhou tudo isso E achou tão sem graça Foi aí que ele resolveu Que ele decidiu Iniciar a criação do universo Quando ele olhou para essa escuridão Ele disse Que haja luz E a luz começou a existir Olha que legal Com apenas a voz Com apenas a palavra Deus fez a luz existir Isso mesmo E aí ele fez a luz do dia Para trazer alegria Para este mundo Ele separou a escuridão Do dia Da luz E chamou a escuridão Noite E chamou a luz De dia No dia Você tem a oportunidade Você tem a oportunidade De fazer as suas coisas De ir para a escola De brincar com os coleguinhas De brincar E de conversar com os pais Quando é a noite Você separa a maior parte do tempo Para fazer o que? Dormir Descansar Até porque durante a noite Não tem como você Se ocupar de outras coisas Quando a mamãe e o papai diz Crianças Vai dormir É porque já chegou a noite É hora de repousar Porque foi para isso Que Deus Assim criou Não é mesmo? Eu espero que vocês Tenham aprendido Como que se deu A criação Como Deus formou Começou a formar E o universo Durante as próximas aulas As tias vão explicar Como que foi A criação dos outros dias Como nós cantamos Foram seis dias E no sétimo Ele descansou E isso a gente vai ver Um pouquinho Por aula Tá bom? Atividade Eu gostaria que vocês Pegassem o seu caderno Pede uma folha de papel Para o papai Para a mamãe E você vai fazer Esse número um Representando O primeiro dia Da criação Do lado De um lado Do esse número um Você vai pintar De forma De uma cor Que represente A luz do dia Qual a cor Que mais se aproxima Do dia Da claridade Para você Isso você pinta De um lado Do outro Você vai escolher Uma cor escura Algo que represente A escuridão Que se aproxima Do preto E aí você vai Quando você fazer A atividade Você vai Fixar Vai conseguir Memorizar O que Deus fez No primeiro dia Da criação Tá bom? Manda pra ti Que a tia quer ver Obrigada Por estar Com a gente Até aqui Vamos orar Agradecendo A Deus Eu espero Que você tenha Gostado De aprender Sobre a lição De hoje Que Deus Abençoe Sua vida Abençoe Sua casa Que Deus Abençoe A tua família Que todos eles Possam estar Bem Com saúde Em nome de Jesus Vamos orar Apresente ao Senhor Seus pedidos De oração Apresente Os seus familiares Aqueles que precisam De oração Vamos orar Neste momento Papai do céu Muito obrigada Por mais uma aula Que o Senhor Nos concedeu Abençoe Todas aquelas pessoas Que estão Enfermas Que estão Precisando Te ajuda Visita eles Dão Alívio Para os seus Corações Pai Obrigada Por mais um dia Que nós Aprendemos Tua palavra Obrigada Pelo livro Do Gênesis Obrigada Pela criação E obrigada Porque O Senhor Fez A luz Do dia Para nós Pai Nos dê Saúde E força E que no próximo domingo Nós possamos Estar novamente Aprendendo Contigo Amém Crianças Deus abençoe vocês Fiquem com a paz E até O próximo domingo Tchau 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 Tchau